Bom dia, vamos para as notícias. Bolsonaro dá entrevista à Jovem Pan e diz que parece que a esquerda não quer concorrente para 2026. Bora conferir. Continuar ao vivo aqui, só para a gente entender, assim que finalizou o voto do relator, começou nas redes sociais os ministros do governo, aliados de Lula, já comemorarem como a vitória da condenação. Como o senhor vê essa antecipação do resultado em relação ao julgamento de hoje, presidente? Julgamento político. Se é verdade o que você está dizendo para mim, vou acreditar em você. É um julgamento político. Qual a materialidade da peça de Carlos Lupe, que falou em fraude sem voto impresso, tem quanto a minha pessoa. Lupe agora é ministro da Previdência de Lula. Agora, o que parece que a esquerda quer ter uma eleição em 2026 sem concorrente? W.O., né? Basicamente. Poderia até se pensar, né? Pensando pela esquerda, se é que eles pensam. É que está dispensada a eleição em 2026 sem um concorrente à altura. Seria eleger o Lula por aclamação. O senhor se arrepende de alguma coisa daquela reunião? Seria feito algo diferente? Faria. Não tem nada demais a minha reunião com embaixadores. É uma política privativa a minha conversar com embaixadores. E repito, só fiz a reunião porque dois meses antes, sem legitimidade, o ministro do TSF fez uma reunião com embaixadores também. O senhor estaria igualzinho, então? Não tem problema. Informação. Então, vivemos ou não numa democracia? Eu pergunto, é normal o ministro do Supremo Tribunal Federal, integrando o TSE, convidar embaixadores, uns 60 comparecerem, para ele falar sobre as maravilhas, segundo ele, que é o nosso sistema eleitoral? Por que ele fez isso? Por que Zé de Seu aqui fez esse projeto em 99? E, curiosamente, o projeto dele, do Zé de Seu em 99, logo após a eleição do Lula, que tivemos em alguns locais do Brasil o voto impresso, o PT chegando ao poder passou a não querer mais o voto impresso. É bastante curioso isso. Mais uma coisa, nessa reunião com embaixadores, estou respondendo sobre o que eu falei do inquérito da Polícia Federal, que foi aberto em novembro de 2018, logo após a minha eleição. O inquérito, que acreditem, não está concluso até hoje. Não foi concluído. Eu estou respondendo por uma coisa que ainda está em apreciação. Há cinco anos de apreciação. Agora, me admira vocês da imprensa, não se preocuparem com esse inquérito. Um inquérito bastante curto, que até aquele momento, quando divulguei na minha live, ele não tinha qualquer classificação sigilosa, segundo o próprio encarregado do inquérito, um delegado da Polícia Federal. Presidente, caso de fato o senhor não possa vir a concorrer à eleição em 2020, o senhor já tem o nome escolhido para apoiar... Eu só respondo depois do julgamento, que até o último momento, eu acredito num julgamento justo. Qual a sua opinião sobre o julgamento de Bolsonaro? Na minha opinião, isso é só uma perseguição política. Mas não se esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários, de curtir e se inscrever no canal. E siga-nos nas redes sociais, que está na descrição desse vídeo. E muito obrigado a todos e tenham um bom dia. E se inscrever no canal.